Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo um jogo muito terripilante aqui para o canal, de medo, de pânico, de correria, e nada mais nada menos do que Last Year. Esse jogo é muito bom, estou afim de fazer uma boa partida hoje, por mais que ele esteja com alguns bugs ainda, principalmente com servidores e busca de salas para jogar. Mesmo assim eu vou tentar fazer uma partida da hora, e eu estou sem meus amiguinhos hoje, mas tudo bem, vamos nessa. Beleza galera, vamos começar aqui então, e eu vou pegar o Assault logo de início, porque eu ultimamente joguei com o Assault e eu gostei. Eu me dei muito bem sendo médico, porém eu quero ser Assault, eu vejo os caras fazendo capacete e taco de beisebol, e eu sou muito fã de taco de beisebol agora. Então vamos lá, vamos para cima fazer uma boa partida aqui. Eu vou junto com o Nerdzinho. E a gente não pode esquecer dos Scraps né galera, que os Scraps fazem a gente... Os Scraps, eles dão a possibilidade de nós craftarmos armas mais fortes, como o Capacete, Molotov e o taco de beisebol que eu tinha comentado agora mesmo. Agora o Last Year está com essas aranhinhas aqui também, que... Também dão Scraps, que já dá uma ajuda gigantesca. Opa, olha o cara na praia aqui, velho, tá igual eu. O cara tá na praia, velho. Deixa eu ver quanto que tá de ping. 232 cara de ping. Meu amigo, Charlie Brown. Bora, Phil. Bora, Phil. Toma, na jaca. Toma, na jaca, pra acordar. Cuidado galera, cuidado com o meio galera. Ó, deixa eu fazer, deixa eu ir levando. Porque essa galera tá muito... Acelerada, tá muito emocionada. Aí tem que entender que é assim galera, a melhor tática que a gente encontrou até agora, eu com os meus amigos, é... Algumas pessoas ficam tirando a atenção do monstro. Mata! Enquanto uma pessoa só, sozinha, vai fazendo todo o trabalho, todo o objetivo. Porque o monstro ele fica focado e se você tá muito longe do killer, ele não te vê. Ele não consegue te acompanhar. Então, ó lá, já abrimos um aqui. Agora vamos buscar o outro. Opa, trancaram. Fecharam a porta aqui, como é que a gente vai subir? Nossa, olha essa lagada galera. 400 de ping eu fui. Meu Deus do céu. Ah, mil lugarzinhos pra pegar. Eu vou justamente... Os botões ficam invertidos, ó. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Fui querer tomar meu scrap. Vamos pegar tudo galera. Pra gente poder fazer o capacete. Ah, ai meu Deus, me ajuda. Caramba, o cara queria me estrangular, bicho. O que é isso? Também quero soltar um. Bora, deixa eu levar porque vocês demoram muito. É assim galera, ó. Essa equipe tá muito boa. Eu tinha jogado uma partida antes pra testar, cara. Peguei uns caras muito desorganizados. Esse aqui o pessoal anda junto, ó. Sinaliza os... Eles sinalizam onde estão as traps. Eles ficaram um time, cara. Assim que se joga. Vou deixar eles aqui e vou indo lá. A vontade de ajudar é grande, meus parceiros. Mas a gente precisa fazer os objetivos. Boa. Swigler, Swigler. Tamo indo bem, já abrimos uma porta. Fui eu que abri as duas portas. Vão ganhar muito ponto por isso. Bora, galera, bora. Vamos fazer um capacete aqui. Ó, tá vendo ele craftando um capacete? É assim que se faz, galera. É assim que se faz. Enquanto isso, eu vou matando todas as aranhas que vão aparecer aqui. Nossa, eu não consegui pegar nem isso, cara. Por causa do lag, né? Os caras estão com 90, 200. Tá, não tenho tempo para pular, mesmo. Bom, parece que a gente está muito separado, hein. Vai ficar mais jovem. Caiu alguém, será? Cara, porque... Ah, meu Deus. Corre... Ah não, o cara está na frente já. Olha que ligeiro. Eu não vi ele passando. Acho que ele veio por cima, né? Ó, se a aranha for ligeira, ela vai vir em mim. Ela deve ter visto que eu sou... Que eu sou o cara da porradaria aqui, entendeu? Mas é assim, ó. Outra coisa, é sempre bom ficar olhando para trás. Porque aí ela não spawna atrás dos seus amigos. Tá vendo ali, ó? Ela podia ter spawnado ali, ó. Mas como eu fiquei olhando, ela não vai conseguir spawnar. Então... Que burra! Ai, meu... É assim que se faz, galera. Gostante de ver essa aranha aí. Ó, vamos pegar bastante scrap. Eu quero fazer um... Eu quero fazer um taco de baseball. Já consigo fazer, galera. Meu, o cara está ali brigando com a aranha sozinho. Vamos ajudar. Vamos ajudar que aqui... A gente trabalhe em equipe. A gente não deixa ninguém para trás. Vamos descer lá. Vou lá dar uma força. Vai lá, meu querido. Fechar aqui, para ela não passar. Nossa, eu não tomei um hit nessa partida, eu acho. Muito fácil, cara. Isso, pega aí, amigão. Vai. Nossa, travando um no outro toda hora. Tá, pela... Cadê a aranha? Aranha, acho que a aranha existiu, hein? Eu não sei se eu vou fazer isso. Pelo menos, o pessoal joga muito bem. Melhor eu ficar de boa. Vamos ver que ela coloque uma trap aqui agora. E todo mundo... Ah, não. Fecharam. Nossa, tá vendo isso? Que... Meu Deus. Se a aranha ver isso aqui, já era. Finaliza. O que você queria fazer, hein, meu? Ah, eles mataram a aranha. Já trocou. Bora, 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 galera. Bora para cima. Sai da frente. Beleza, ó. É... O que que falta? Falta a gente pegar esse... Bom, o monstro tá meio perdido, pelo jeito, né? Porque ele não tá aparecendo. Ele deve ter tomado uma surra. Ó. Foi pegar esse trap. Mano, por que que você fechou aqui, cara? Como é que eu vou passar, mano? Tranquilo, a gente abre. A gente abre, não tem problema. Quase pisei, galera. Quase. Eu acho que a gente tá com dois assaltos lá embaixo. Não sei se dá pra ir três assaltos numa partida. Ficaria muita apelação, né? Mas pelo jeito parece que eles estão tretando aqui, ó. Olha lá, eu não tô vendo esses caras, velho. Gente, eu não vi a cara do killer. Eu vi só pra correr dele mesmo. Bora, 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 bora. Bora, velho. É assim que faz, velho. Esse time tá sensacional, velho. Sensacional. Bora dar prosseguimento no nosso objetivo. Só que agora é o seguinte. Se ele pegar o gigantão careca, velho. O monstrão, mano. E acabou com a nossa raça. Vamos ficar juntos, né? Melhor. Yeah, boy. Tomar cuidado, galera. Se você cair em cima da cabeça do seu amigo, você cai lá embaixo. Olha lá, olha isso. Os caras são desesperados, cara. Amigão, eu não vou te botar pra te salvar, não. Desculpa. Ainda mais o indiano. Olha lá, olha lá. Você me empurrou. Vem logo, velho. Bora. Bora, amigo. Como é que a gente vai salvar ele lá? Não dá, não tem como. Não. Não. Eu vou sair. Eu vou sair. Ele olhou puxar eu também, mano. Eu queria dar um congratulations ali, mano. Porque, mano, foi muito burro, cara. O killer foi muito inteligente, galera. Eu não pensaria nisso. Eu não teria pensado nisso. Meu Deus. Meu Deus, como pode um burro desse, galera? Nossa, mano. Isso foi melhor, mano. Nossa senhora. Mas beleza, galera. Cara, se você assistiu até aqui, deixa um like. Vai me ajudar demais. Compartilha com seus amigos aí. Eu gostei muito desse last year, cara. Tá muito bom. Eu sei que a qualidade não tá das melhores, tá, galera? Mas eu tô trabalhando pra melhorar meu setup aqui. Pra poder trazer um vídeo com muito mais qualidade pra vocês. Mas dá pra ir se divertindo por enquanto, né? Mas é isso. Um beijão do Kran. Obrigado pra você que assistiu até aqui. E tamo junto. Falou. É nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.